Olá amigos, um dia muito triste para os brasileiros, é a eliminação do Mundial e felicitaciones Argentina e que jogador é Lionel Messi, puta que pariu, não, mas brincadeiras à parte galera, gostou do meu portunel, cara, putz cara, que dia hein mano, que dia Lionel Messi e a Argentina está classificada para a próxima fase da Copa do Mundo contra a Croácia, então desde já quero aqui ó, parabéns Argentina, parabéns, merecido, jogou melhor do que a Holanda hoje, jogou muito melhor do que a Holanda, a Holanda acabou empatando o jogo ali, porém logo depois foi para a disputa de pênaltis e a Argentina tem um goleiro que se chama Emiliano Martinez, que goleiraço da Argentina cara, então minhas felicitações para a Argentina classificada, mas assim, óbvio, eu estou muito triste ainda, desculpa galera, hoje não deu para fazer o vídeo de reações do jogo, a minha cabeça não está muito legal ainda, não tinha como fazer também pelo tempo que foi muito curto, o jogo do Brasil acabou logo na sequência, já começou o jogo da Argentina praticamente e cara, é complicado mano, eu acho que a gente vai ter bastante pesadelo ainda com tudo que aconteceu hoje, eu sei que tem bastantes, alguns aí brasileiros felizes com a eliminação do nosso país, normal cara, cada um torce para o time que você quer, para a seleção que você quer, e enfim, hoje foi um dia realmente para a gente esquecer, ainda mais porque poderíamos assistir o Brasil e a Argentina em uma semifinal de Copa do Mundo, olha que lindo que seria isso, assistir o Brasil e a Argentina, a gente está se preparando para no próximo jogo para enfrentar a Argentina, mas futebol é isso cara, às vezes nem tudo acontece como a gente quer, o Brasil acabou tomando aquele gol e nos pênaltis foi ridículo, e aí eu vejo muita gente reclamando, o brasileiro falando muito mal do Tite, que na minha opinião com razão, o Tite foi muito apático nessa reta final, e falando também que o Neymar deveria bater o quarto pênalti, concordo, mas enfim, eu acho que esse momento é o momento mais para a gente, sabe, sentir um pouco essa eliminação, pensar um pouco mais, e agora acompanhar o resto do Mundial aí, a Argentina vai enfrentar a Croácia, vamos ver o que vai acontecer, e aí sim a gente vai trazer para vocês aqui a cobertura desse jogo, tá, mas hoje eu quero só ficar na paz mesmo, porque está complicado, está muito difícil, então parabéns para a Argentina, classificada para as semifinais da Copa do Mundo, e vamos ter pelo menos mais dois jogos de Lionel Messi na Copa do Mundo, porque se perder tem a disputa no terceiro lugar, mas fato é que ainda vamos ter dois jogos aí para se despedir desse craque do futebol mundial, que hoje mudou sua batida e bateu dois pênaltis e cravou os dois, mano, então o cara é pica, não tem como. Muito obrigado, você que ficou comigo aqui até no final do vídeo, um forte abraço a todos, tamo junto, até a próxima, valeu.